Um dos maiores erros que as pessoas têm quando elas têm um objetivo na vida, quando elas têm um sonho, é desistir no meio do caminho, por comentários desagradáveis, comentários de pessoas que não agregam nunca nada na sua vida. Um dos maiores erros da pessoa é dar crédito a esse tipo de pessoa, a esse tipo de comentário. Se você tem um sonho, um seu objetivo, é somente você que sabe o que realmente você quer na vida, o que você realmente pretende. Ninguém te apoia enquanto você não vencer. Então, não desista, não desista nunca, jamais por nada nem por ninguém dos seus objetivos, porque os seus objetivos somente você pode conquistar. Nenhuma outra pessoa vai estar te favorecendo, vai estar te ajudando. Talvez sim, dentro dos 100% das pessoas, apenas 1% estará te apoiando em tudo aquilo que você deseja, em tudo aquilo que você almeja. O mais importante de tudo é acreditar em uma coisa muito importante, em Deus, pois Ele é o único, o único que entende os seus propósitos, Ele é o único que entende tudo aquilo que funciona dentro do seu pensamento, Ele é o único que pode te auxiliar em todos os momentos da sua vida, sejam eles, sejam eles bons ou ruins. Então, leva essa mensagem aí nessa manhã de terça-feira para você, né? A vocês, a todos, né? A todos nós, que fazemos acreditar em nós mesmos, que a gente é capaz, né? Você tem que acreditar que você é capaz de alcançar os seus objetivos, os seus planos. E Deus, Ele nunca vai te decepcionar, o ser humano sim, Deus não. Deus jamais vai te abandonar nos seus propósitos. Ele estará com você todos os dias. E aí E aí